Olá, eu sou o Eduardo Civieiro, reflexoterapeuta, e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a reflexologia podal. Vocês já ouviram falar sobre essa técnica? É uma técnica diferenciada que através dos pés conseguimos equilibrar nosso físico e emocional. Bom, tratando desde uma dor de cabeça, o estresse, até uma depressão profunda. E você, já pensou em fazer parte desse universo tão grandioso que é se formar terapeuta em reflexologia? Pois bem, ministramos cursos diferenciados em 12 módulos, que a partir do primeiro módulo você conseguirá ajudar pacientes com 28 distúrbios. Isso mesmo, pessoal. Através desta técnica milenar diferenciada, você consegue ajudar a partir do primeiro módulo em 28 distúrbios, que são diversos durante todo o módulo. Venha fazer parte desta turma e desse universo diferenciado. Música Música